O importante é estar cerca, tomamos uma pitu, pituais, e ela tá em seu óculos. Quem que toma uma pituais com alguém? Às 4 da tarde, com o ouvinte. Às 4 da tarde, pituais. É isso aí. Já tomou ou não? Na bolada. Alguém me apresentou, pituais. 4 da tarde, pituais. 4 da tarde, tomando pituais. Eu, Aldinha e Zuzu. Uma talagada. Que delícia. Uma talagada só. Vamos falar como é que terminou. Muito bem, meus queridos, meus abençoados endividados, como é que vocês estão? Tudo bacana? Estamos de volta com mais um desmiolado programa pânico pelas nababescas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa que, ao contrário do Big Brother Brasil, todo mundo vive na xepa. Ontem acabou o BBB. E a doutora Amanda Meirelles foi a campeã. Para falar sobre esse fato tão desnecessário, Augusto Nunes e Paulo Vieira estão aqui. Maravilhoso. Mas que bela porcaria. Me chamar para comentar esse tipo e coisa. Esse Big Brother foi uma chatice sem tamanho. Só o Lula conseguiu reunir tanta gente ruim para colocar dentro da mesma casa. Eu prefiro tomar porada com o Glenn Greenwald a assistir uma tragédia dessa. Essa mulher que ganhou é médica. Ela deve estar no programa Mais Médicos e não no Big Brother. Por mim, você está rindo. Por mim, ela pode enfiar a grana dela na poupança e ficar esperta com a taxação que o Haddad vai mandar. BBB. Para mim, vale tanto quanto o meu coati faz no quintal. Agora é com você, Paulo Vieira. Nossa, gente. Nossa, estou tão feliz. Estou emocionado ainda, Emílio. Como é que você está, Paulinho? Nossa, eu estou feliz demais, gente. Foi um sucesso esse BBB. Nossa, estou lá no Big Brother. Eu, Boninho, todo mundo. Eu estou mais feliz que o Adrílis. Nossa, senhora. Sabe, lembra quando o Adrílis veio aqui? Está parecido com o Gominho. É verdade, gente. Nossa. É meu irmão gêmeo que se separou um pouco. Está parecido com o Gominho. Nossa, eu fiquei tão eufórico. Vou fazer um regime. Vou fazer um pouquinho, gente. Nossa, eu fiquei tão feliz, tão eufórico, que eu juro para vocês, TP. Nossa, o TP passou quando não tinha que passar e parou quando não tinha que parar. Eu usei um fraldão, senão ia me mijar todo na roupa. Que festa linda. Depois disso, que acabou tudo, eu abracei mais pobre do que o Alckmin durante a campanha do Lula. Parabéns para a Amanda, que ganhou 2 milhões e 800 mil reais com esse dinheiro. Vou falar para você. Dá para comprar umas três bolsas, mais ou menos, igual da Janja. Agora eu vou nessa, porque eu vou almoçar com o Boninho. Ele é tão legal comigo. Nossa, gente. Eu vou almoçar, ele me leva no Paris 6. Não, não leva não. Ele me leva no Bom Prato. Bom, eu vou nessa. Que alegria. Beijo para o Fabinho. Por já, Fabinho. Tamo junto. Depois eu vou dar um pacote de meia para você, Daniel, de presente. Obrigado. Valeu. Nossa, gente. Que dupla. O cara criou um bordão. É um bordão muito... Muito bem.